Oi pessoal, aqui é a Tabata Amaral, sou ativista pela educação e deputada federal por São Paulo. É uma alegria estar com vocês, ainda que por vídeo, nesse dia mundial da saúde mental. Eu vivi de muito perto as consequências da gente não falar sobre isso, as consequências de tabus, vieses, preconceitos ainda ditarem a forma como a nossa sociedade, a forma como o nosso setor público encara a saúde mental. Meu pai era dependente químico e também era bipolar e quando eu era mais nova eu não tinha ideia do que essas coisas significavam. O que eu sei é que quase que diariamente alguém vinha nos dizer que meu pai deveria rezar mais, que meu pai deveria se esforçar mais, que ele deveria ser uma pessoa melhor. Quando a gente nunca diria coisas como essas pra uma pessoa que tem câncer, por exemplo. E foi só muitos anos depois que eu vim aprender que a doença que meu pai tinha, que as doenças que meu pai tinha, eram doenças mais complexas, sobre as quais a gente ainda conhece pouco, mas ainda assim doenças, que não tem nada a ver com o caráter da pessoa. E eu só consegui imaginar a solidão que meu pai sentia, lidando com coisas tão difíceis, sem nenhum amparo, com tanto preconceito. Meu pai se suicidou com 39 anos de idade. E foi só então que eu comecei essa jornada, em busca do conhecimento, quebrando tabus, quebrando preconceitos. E eu só consigo pensar que a vida do meu pai, que a vida de milhões de pessoas, poderiam ser salvas se nós falássemos mais sobre isso. Se nós usássemos o conhecimento, as evidências, pra lidar com pessoas que hoje tem dependência química, por exemplo, que hoje tem depressão, ansiedade, entre outras doenças. E uma coisa que me angustia e que me preocupa muito, é que essa situação, que já era muito grave, se tornou ainda mais grave com a pandemia. Quantos jovens não estão em casa, há meses sem aulas, sofrendo abusos, lidando com a depressão, lidando com pânico, com ansiedade? É urgente que a gente fale sobre isso. E falar sobre saúde mental é falar também sobre educação. E a gente tem que encarar esse tema de uma forma transversal, tanto no nosso SUS, quanto na nossa educação. Seja a nível nacional, estadual ou municipal. Por isso, eu entendo a relevância, a importância, a urgência desses debates que vocês estão conduzindo. Espero que possamos aprender muito com eles. Me coloco à disposição e sei que também posso contar com vocês. Para quebrar esses tabus, para quebrar esses preconceitos e para encarar como doenças, do ponto de vista de ciência, doenças tão complexas, mas que ainda significam um caminho muito solitário para quem as tem. É isso, pessoal. Bom debate. Contem comigo e até a próxima. E até a próxima.